Mas nós sabemos hoje que o estilo de vida, o sedentarismo, o cigarro, a alimentação com conservantes, ou seja, todos os processados, todos esses fazem parte de processos que podem diminuir a quantidade de folículos que estão em bônus. Então, se eu tenho uma presença de tóxicos, maior quantidade de folículos vão morrer antes do tempo. Isso quer dizer que alguns folículos que talvez iriam evoluir, por causa, por mais que eles tenham vindo e tudo, e eles estejam preparados, quando eles estão bem pequenininhos, se eu tenho tóxicos, sedentarismo, sobrepeso, tenho processos inflamatórios que prejudicam aqueles, alguns deles, e nós teremos uma expressão, ou seja, uma chegada de folículos menor do que você tem, se você tem um estilo de vida muito mais saudável, alimentação, não consome tóxicos, come produtos que não sejam tão processados, faz atividade física, tudo isso vai diminuir os processos inflamatórios e vai fazer com que você tenha mais folículos de melhor qualidade. Podemos mudar a reserva ovariana? A gente pode mudar para pior. Nós não podemos fazer que ele esteja menor. Melhor, eu não posso aumentar minha reserva ovariana. Mas como hoje é muito frequente que você em casa tome refrigerante, alguns fumam, etc, 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 eu estou piorando. É como dizer, doutor, eu como pizza e no final de semana tomo cerveja durante o final de semana e eu tenho sobrepeso. Para eu fazer uma atividade física, tem como eu melhorar? Na verdade, se você não comesse pizza, não tivesse sobrepeso, não tomasse álcool, você poderia, essa atividade física, provavelmente você faria ela muito melhor, mas aquilo é teu padrão. Se você piorou, tua qualidade diminui. Então, quando você tem todas essas mudanças, na verdade, pacientes dizem, doutor, tem como melhorar? E na verdade, o que tem é como deixar de prejudicar pelas tuas atividades, pelo que você faz, que está prejudicando tua reserva ovariana. Então, falando de maneira simples, sim, você consegue deixar de piorar tua reserva ovariana, deixar de prejudicar a qualidade de tuas células e, dessa maneira, sim, você teria uma expressão melhor. Mas, na verdade, doutor, se eu já faço tudo isso, se eu já vivo bem, já me cuido, já faço isso, tem alguma outra coisa que eu possa fazer? Não. Então, na verdade, não há coisas que você faz para aumentar o número de folículos, mas sim, tem muitas coisas que você pode fazer para deixar de prejudicar. Isso é um conceito muito importante e hoje que está muito alinhado com o quê? Com a medicina funcional, a medicina integrativa, que, na verdade, é o que você está fazendo que está prejudicando, vamos tirar para que tua vida seja melhor em todos os aspectos da tua saúde. E é esse hoje um ponto importantíssimo que muitas de vocês, que têm algumas doenças autoimunes ou outras alterações, que realmente o único caminho é tentando tirar essa situação que está prejudicando. E aí, melhora a nossa expressão daqueles folículos que estavam preparados e que eles não evoluíram por causa disso. Então, tem outras causas que possam diminuir aquele nível de hormônio antiboleriano, tem causas que podem prejudicar a minha reserva ovariana. E aí nós temos as cirurgias, por exemplo, que essas, por exemplo, a cirurgia teve um cisto no ovário, quando você vai retirar o cisto do ovário, ele vai retirar uma quantidade também de folículos, então tua reserva ovariana, aqueles que produzem, foi embora, a quantidade que estava lá guardada diminuiu também. Então, cirurgias fazem isso. A presença de endometriose, principalmente no ovário, que são cistos que produzem também um efeito inflamatório regional no ovário, ele também vai prejudicar tua reserva ovariana, mais ainda se você vai fazer uma cirurgia. E é aí onde, antes de qualquer cirurgia que tenha a ver com tua pelve, é indicado fazer um exame de hormônio antiboleriano para saber onde que você está, porque você sabe que depois dessa cirurgia provavelmente vai diminuir. Cirurgias, endometriose, e tem uma muito frequente que é, doutor, minhas trompas estão obstruídas e meu médico falou que eu posso retirar. Vamos retirar as trompas? E o ovário, vamos pensar que esse meu útero, essas são as trompas, o ovário ele está aqui, vamos pôr o ovário, o ovário ele está aqui. Se eu retiro a trompa, quando eu tiro a trompa, eu prejudico também a irrigação, ou seja, a chegada de sangue no meu ovário, e diminui consequentemente também a reserva ovariana. Então doutor, eu vou tirar as trompas antes de fazer a fertilização in vitro ou depois? Primeiro eu tenho que saber qual é minha reserva ovariana, segundo, aí nós vamos planejar tua fertilização in vitro. Se temos as trompas alteradas, segundo a reserva ovariana, podemos escolher. Doutor, eu quero fazer, tenho uma reserva ovariana alta, vale a pena? Realmente, hoje a indicação é, primeiro consigo meus embriões, depois eu tiro as trompas. Tenho reserva ovariana alta? Bom, aí depois você tem que discutir com teu médico qual é o risco, como tudo isto funciona, para que você possa tomar a melhor decisão. Doutor, tenho endometriose, farei uma cirurgia. Primeiro, fazer a avaliação do hormônio antimileriano, entender onde que você está para depois tomar a decisão. E agora eu quero que vocês entendam um pouco o que significa quando o hormônio antimileriano está alto. O que significa quando esse hormônio antimileriano está alto? Significa que aquele grupo, ou aquela quantidade que a gente tem de folículos guardados é grande, maior ao normal, então passa uma quantidade, ele vai liberando dia a dia uma quantidade maior de folículos. Eu tenho uma quantidade maior de folículos, que é a que faz com que, quando eu vou estimular numa fertilização in vitro, eu tenho uma disponibilidade muito maior de folículos. E quando ele está muito alta, às vezes até ela prejudica teu ciclo menstrual. E aí, por exemplo, pacientes que têm a síndrome de ovário policístico, pacientes que não têm ciclos regulares, e porque elas têm tanto folículo, tanto folículo, que o cérebro perde um pouquinho a noção de ciclo. E ele diz, olha, eu tenho tanto folículo, tanto folículo, que aquele hormônio folículo estimulante deixa ele baixinho porque não precisamos estimular, tem um monte. Na verdade, o cérebro se engana um pouquinho e aí ele não consegue escolher, diríamos, ou não consegue estimular aquela quantidade grande, grande de folículos. E aí você fica com ciclos muito longos. Então, é muito bom ter um hormônio antimuleriano alto. Ele nos ajuda a ter vários folículos, mas muitas vezes, quando está alto demais, ele pode prejudicar um pouco o ambiente hormonal, tanto que aí você começa a ter essas alterações do ciclo menstrual. Então, é bom sim estar... O ideal é estar normal, ou um pouquinho para cima, mas quando ele está muito alto, realmente pode prejudicar. E na fertilização in vitro, o que acontece? Aumentamos nosso risco de síndrome de hiperestimulação, por causa de que você estimula um pouquinho e tem tantos, tantos aí preparados, que eles vão... vão aparecer mais de 20, mais de 30, e é aí onde começam, e é aí onde nós não queremos realmente ter isso. Por quê? Aumenta o risco de complicações, começa a ter a paciente muita dor, não é o ideal chegar a esses pontos. Então, o ideal sempre é ter entre 10 e 20, 15 e 20, mais de 20 realmente não é o mais recomendado. E o que acontece quando o hormônio antimileriano está baixo? O que significa que o hormônio antimileriano está baixo? Significa que o grupo, a quantidade de folículos que você tem lá guardadas, é pouquinho, ou seja, para a tua vida toda, está mais baixo do normal, por isso passa menos folículos para ter um mês, e nesse mês você vai ter menos folículos para estimular. E aí se é onde, às vezes, o hormônio folículo estimulante chega lá no começo do mês, teu cérebro está esperando que você tenha muito folículo, não aparece muito folículo, e o FSH começa a aumentar. Mas se apareceram, por exemplo, 3 folículos, eu tenho 33 anos, apareceram 3 folículos, meu FSH estará normal? Ele pode estar totalmente normal se você tem 3 folículos e se preparando para crescer bem no começo do mês. Então, quando o FSH é medido, talvez você tenha tudo normal e um hormônio antimileriano baixo, ou seja, uma reserva mariana baixa. Quer dizer também que se eu tenho poucos folículos, provavelmente vão vir menos, mas também tenho risco de que possam acabar antes do tempo e de eu tenho que pensar que não tenho todo o tempo como uma mulher que vai chegar aos 45 anos com uma reserva mariana normal, senão talvez eu possa ter antes. E cuidado aí, para quem não sabe sua reserva ovariana normal, também é interessante perguntar às suas mães, mães, até com quantos anos você parou de menstruar? Com quantos anos você começou a ter teus ciclos irregulares? Porque se os ciclos estavam irregulares, provavelmente é o quê? Uma baixa reserva ovariana já começou a falhar um pouquinho, faltavam folículos e é aí onde ela começou a ter aqueles ciclos irregulares e dependendo da idade, se for, por exemplo, aos 40 anos, por mais que ela tenha ido até os 45, 46, aos 40 anos ela já tinha uma reserva ovariana menor e aos 35 também. Então, temos que tomar cuidado. Se sabemos que nossas mães tiveram um ciclo, ou seja, elas pararam de menstruar perto dos 45 anos ou antes, provavelmente nossa reserva ovariana esteja normal ou mais baixa. E quando eu vou fazer uma fertilização in vitro, provavelmente eu conseguirei uma quantidade menor de folículos para poder conseguir óvulos de uma quantidade menor, consequentemente, de embriões no futuro, se você fez uma preservação da fertilidade e tinha só poucos folículos, ou provavelmente menor, se você vai já fertilizar naquele momento. Então, existem estratégias para melhorar isto? Existem estratégias para você conseguir guardar mais óvulos? Precisa de um esforço maior? Então, existem, sim, soluções, mas o ideal, e a solução ideal para mulheres que têm uma reserva ovariana baixa, que descobriram isto, e falamos delas porque são as que precisam realmente correr e não esperar, porque o ideal é, o ideal é que você não deixe essa reserva ovariana ficar muito, muito baixa, porque aí tudo vai ficar um pouco mais com uma necessidade de um esforço muito maior, e às vezes esse esforço não necessariamente conseguimos percorrer um caminho que tem tanta dificuldade. Então, o ideal para a reserva ovariana baixa é saber antes, descobrir antes, saber que o FSH não me deixa tranquila, saber que contagem de folículos antrais é complementar, mas se alguma coisa nos chama a atenção, o hormônio antimileriano, ele sempre vai definir o que está acontecendo. Então, os três marcadores de reserva ovariana são hormônio FSH, contagem de folículos antrais e hormônio antimileriano. Ideal, fazer os outros sim, mas os mais confiáveis, contagem de folículos antrais e hormônio antimileriano, é o que vai me ajudar a ter uma ideia real, a longo prazo, do que pode acontecer. Contagem de folículos antrais me ajuda muito a saber o que vai acontecer naquele mês, e o hormônio folículo estimulante, ele me chama a atenção, se ele está alterado, que tenho que realmente continuar pesquisando o que está acontecendo. FSH